Sua Alteza Imperial e Real, meu tio Dom Bertrand. Sua Alteza Real, meu pai Dom Antônio, demais membros da mesa, senhoras e senhores. A primeira frase que vimos na primeira palestra, que falava sobre que a monarquia é um regime familiar, e onde o rei, o imperador, é o pai, ele cuida de seu povo, seus filhos. E uma passagem da Princesa Isabel com Dom Pedro II, que sempre me impressiona, é quando, de frente à multidão, a princesa pergunta a seu pai, pai, isso tudo será meu um dia? E ele, sempre muito sábio, responde, não, você será deles, você será parte deles. Ou seja, o chefe de Estado deve estar a serviço de seu povo, assim como um pai está a serviço de seus filhos. Quando hoje vemos um presidente, ele está simplesmente realizando sua função, trabalhando nos seus quatro anos, aí que a ele lhe cabe, enriquecer e sair bem na foto, para que, possivelmente, nos próximos quatro anos, continue acumulando suas riquezas. E estamos hoje em uma panelinha política, onde só entram na política aqueles que pertencem ao esquema de corrupção. É claro que existem políticos honestos, mas como é que a gente pode acreditar? A gente não dá para saber. Em visita a Juiz de Fora, há mais ou menos um mês, meados do mês de maio, encontramos com um novo grupo de jovens monarquistas, e que, mais uma vez, me encheram de esperança na busca deste Brasil Família. E são estes grupos que vêm se criando, e a Brasil afora, e se juntando aos que já existem, com pessoas engajadas, pessoas sérias, e com sede de recuperação dos valores morais e cristãos, que irão garantir o sucesso das nossas empreitadas. Não sei se conhecem o filme, A Corrente do Bem, que é a história de um menino que cria um esquema da pirâmide, uma pirâmide do bem, onde, se ele fizer o bem a três pessoas, e cada uma dessas três pessoas fizer o bem a mais três pessoas, e, assim por diante, em pouco tempo, atinge um número imenso de pessoas, todas fazendo bem umas às outras. E acredito que este seja o papel de nós monarquistas. Se cada um de nós convertermos três pessoas para a causa monarca, e essas três, chamam mais três, e, assim por diante, propagaremos rapidamente essa ideia e maiores as chances de sucesso nós teremos. E eles faziam o pedido, porém, que levem para casa como dever de casa, que convertam três pessoas, e que essas três pessoas tragam mais três pessoas, e, assim por diante, e teremos, assim também, a nossa corrente monarquista. E eu finalizo pedindo à Nossa Senhora e Nosso Senhor que nos ilumine e nos guie para termos sucesso com nossos trabalhos. Obrigado. Aplausos Obrigada.